Bom, amores, primeiramente vocês devem entrar na Play Store ou na sua loja de aplicativos e logo após isso dê um clique sobre a barra de pesquisa logo acima e desite por Baal com dois L's, ok? Sartring, Baal Sartring, ok? Acho que é assim que se pronuncia. Bom, irão aparecer vários e vários e vários aplicativos, porém o que estaremos utilizando no vídeo de hoje é essa terceira opção. De 5 estrelas tem 4,5, foi o que mais me chamou a atenção. É uma classificação muito boa, não é mesmo? Essa aqui é a foto de perfil do aplicativo e o nome completo do aplicativo é Baal Sartring Free Robux Roblox Miner, ok? Ele ocupa 21 MB atualmente do seu dispositivo. E aqui abaixo vocês podem observar que nós temos algumas fotos aqui na lesenda do app, tá bom? Para vocês conferirem um pouquinho mais sobre ele. Então vamos clicar nesse botão verde escrito instalar. Agora está aguardando o download. E quando já tiver instalado no meu dispositivo o aplicativo Baal Sartring, eu volto com vocês, ok, amores? Enquanto isso, já não se esqueça de inscrever-se no canal. E se 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 inscrever-se no canal.